Entendo que a gente adora a própria morte, é adorada! Os protestos que marcaram o ano. Em várias cidades, a população foi para as ruas e participou de manifestações. Caminhoneiros, médicos, professores, aposentados. O ano marcado por discussões nas câmaras de vereadores. Eu fico um tempo mais limpo de nada, aqui não vai ter madera. O ano de julgamentos importantes, de flagrantes incríveis. E o fim de uma novela que durou mais de 30 anos. A implosão do Hospital Modelo, em Araçatuba. Do gelo ao fogo. O ano em que as temperaturas oscilaram entre 5 graus abaixo de zero. E mais de 40 graus positivos na região. Incêndios, geadas. Os espetáculos da natureza. Os acidentes que marcaram o ano na hidrovia Tietê-Paraná. Nos trilhos que passam por Rio Preto. E no ar. As quedas de aviões e helicópteros. As operações policiais. Homicídios. Acidentes nas rodovias. Afogamentos. E as mortes nos canteiros de obras. O reflexo da tragédia na boate Kiss, na região. As fiscalizações em boates e teatros. O ataque de fúria de um homem na rodoviária de Araçatuba. O ano em que Birigui teve três prefeitos. Os animais que invadiram as áreas urbanas em busca de refúgio. A cidade invadida por uma enxurrada de caramelo. E as histórias emocionantes que marcaram o ano. É o que você vai ver dia 31, às 11h30 da manhã, na retrospectiva 2013, aqui no SBT Interior. O que você vai ver? O que você vai ver? O que você vai ver? Obrigado.